Letra, canção traduzida, Louverly, Aerosmith Mentiras de amor Oh, quando se cruza aquela linha que você sabe que não dá pra apagar pra se entregar a luxúria, não há amor não é pecado algum Me disse quando você tá com a amiga do seu melhor amigo e você continua se sentindo de fora Não, obrigado, eu escolhi um outro caminho só Deus sabe que eu tentei acreditar Eu imagino que todos de vez em quando irão jurar de coração e esperar pra morrer pra dizer Eu amo suas mentiras Eu imagino que todos irão sobreviver pra desistir de tudo que conseguiram pra dizer Eu amo suas mentiras A primeira vez que procurou pelo amor você descobriu que não sabia nada É os tantos jogos mentais Se jogam pra ganhar porque se perder primeiro a vontade do seu coração você irá senti-la de novo Mas ignorância não é felicidade tem muita coisa por trás de um beijo Eu imagino que todos de vez em quando irão jurar de coração e esperar pra morrer pra dizer Eu amo suas mentiras Eu imagino que todos irão sobreviver pra desistir de tudo que conseguiram pra dizer Eu amo suas mentiras Quando a solidão e a paranoia me possuir em Deus Toma conta daquela que precisa de mim Se ignorância é felicidade então Me tira dessa lista eu vou indo Eu imagino que todos de vez em quando irão jurar de coração e esperar pra morrer pra dizer Eu amo suas mentiras Eu imagino que todos irão sobreviver pra desistir de tudo que conseguiram pra dizer Eu amo suas mentiras Eu amo suas mentiras